14 de agosto, de que forma podemos acabar com o medo? Estamos a discutir algo que exige a sua atenção, não a sua concordância ou discordância. Estamos a olhar para a vida com maior rigor, com clareza, não de acordo com o seu sentimento, o seu agrado, com o que gostam ou não gostam. Foi aquilo de que nós gostamos e de que não gostamos que criou todo esse sofrimento. Tudo o que estamos a dizer é o seguinte, como podemos terminar com o sofrimento? Esse é um dos nossos grandes sofrimentos, porque se um ser humano não for capaz de acabar com o sofrimento, viverá eternamente na escuridão, eternamente não no sentido cristão, mas no sentido comum. Para mim, enquanto ser humano, tende a haver uma saída que não passe pela esperança no futuro. Será que eu posso, como ser humano, acabar totalmente com o sofrimento e não apenas com alguns pedaços dele? É provável que vocês nunca se tenham colocado essa questão e talvez não tenham feito, porque não sabem como resolvê-la. Mas se colocarem essa questão com toda a seriedade, não com a intenção de descobrirem como acabar com o medo, mas com a intenção de descobrirem a sua natureza e a sua estrutura. Quando estamos conscientes dele e entramos em contato direto com ele, o observador é o observado. Não existe diferença entre o observador e a coisa observada. Quando o medo é observado sem que haja observador, existe ação, mas não a ação do observador, a atuar sobre o medo.